O suporte é a parte essencial da prateleira, pois ele dará forma à prateleira. Os pinos auxiliarão na fixação deste suporte na tela. Nesta aula, vamos fazer o sketch deste suporte e dos pinos. O primeiro passo para fazermos a nossa tela vai ser a criação do sólido. Então, eu vou selecionar aqui o meu esboço e vou selecionar aqui, ressalto bases para o dado. Eu quero uma espessura bem fininha, eu vou deixar aqui de 5. Vou dar um Enter e vou dar um OK. Então, eu tenho a estrutura maciça da minha tela, que novamente é só para referência, está pronto. Agora, vamos clicar aqui na tela, na superfície dessa minha tela. E sobre essa minha superfície, eu vou fazer um esboço. Eu cliquei sobre o meu esboço e agora eu vou colocar em uma orientação normal. Eu vou aproximar aqui e nós vamos fazer uma circunferência aqui de diâmetro 10. Diâmetro 10, que é exatamente o mesmo diâmetro do pino, pois os pinos serão alocados aqui, correto? Vou dar um OK e vamos dimensioná-la. Diâmetro 10, vou dar um OK e vou direcioná-la aqui também. Vou distanciar de 10. Vou clicar novamente aqui no centro e aqui. Opa, não peguei. Novamente, dimensão, clico sobre o centro, sobre a aresta. Isso. Vou digitar 10 e dou um Enter. Isso. Vou sair do meu sketch e vou fazer um corte extrudado. Ele não vai ser cego, eu vou colocar até a superfície e vou selecionar a minha superfície para ele sempre acompanhar a espessura dessa minha tela e vou dar um OK. Após feito o corte, agora nós vamos fazer um padrão linear. Para isso, eu vou selecionar aqui o meu corte de extrusão e vou selecionar padrão linear. Eu vou definir aqui uma direção, ou seja, eu cliquei sobre uma aresta e defini uma direção horizontal, correto? A minha direção 2 vai ser essa direção aqui, a direção vertical. Eu clico, mas observe, eles estão para cima, né? Então, eu vou clicar aqui nessa minha setinha e colocá-los para baixo. A distância entre eles está de 50, estão boas, mas na minha direção horizontal eu ainda vou acrescentar mais, até finalizar. Vou voltar mais um, correto. Na direção vertical está um pouco passando, certo? Então, eu vou diminuir aqui um pouco e vou dar um OK. Agora, vamos arrumar aqui esse esboço para ficar bonitinho, ficar mais ou menos no centro da nossa tela. Para isso, eu vou clicar aqui no sinal de mais e vou expandir o meu corte de extrusão. Eu vou clicar em esboço e vamos editar o nosso esboço. Na distância da horizontal, que era de 10, eu vou dar um duplo clique e vou colocar de 20. Eu vou dar o Enter. Na direção vertical, que era 10, eu vou clicar e vou dar uma distância de 30. Vou dar um Enter, vou dar um OK e vou sair do meu sketch. Agora, ele ficou mais centralizado, bem melhor, não é? Bom, pessoal, vimos nesta aula como se fazer a tela, a referência da nossa prateleira. Confira nas próximas aulas como montar essa prateleira. Então, vamos lá.